A Associação dos Amigos e Moradores da Fazenda Araripe de Exu, Pernambuco, convida a todos para uma viagem de resgate da história de uma grande família, que a cada ano vem deixando marcas de vida e bravura na história do Brasil. Família Alencar, Vida e Bravura Século XVII, Distrito de Viana do Castelo, Norte de Portugal. Na pequena freguesia de Freixeiro de Soltelo, na região do Minho, bem próxima da Espanha, vive os Alenqués. A região densamente povoada é dividida em mini fundos e é coberta por parreirais que produzem o melhor vinho verde. As brisas de esperança, de sucesso e de riqueza que vinham do Brasil atraíram centenas de habitantes da distante Viana do Castelo para participarem da onda de exploração no interior do Nordeste Brasileiro. Junto com uma grande leva de imigrantes, vieram quatro filhos de Martinho Francisco Rego e Doroteia de Alenqués. Os quatro irmãos que deram origem à família Alencar no Brasil, atravessaram os mares, desbravaram os sertões, empregaram o gentil e se estabeleceram nas encostas da Chapada do Araripe. Os irmãos Alexandre, João, Marta e Leonel fundaram fazendas em terras arrendadas da Casa da Torre dos Garcia d'Ávila. Cresceram gado e prole nos dois lados da muralha natural que separa o sul do Ceará do Noroeste de Pernambuco. De Alenquer viraram Alencar e viraram também coronéis da Nova Terra. Leonel fundou as fazendas Caiçara, nas margens do Riacho da Brígida, e a Gamileira, que deu origem à cidade de Exu. Alexandre formou fazenda na região de Bodocó, em Pernambuco. João estabeleceu-se no Ceará, onde hoje é a cidade de Araripe, e Marta partiu para o Piauí. Leonel de Alencarrego Leonel de Alencarrego se casou no início do século XVIII com Maria da Assunção de Jesus e teve nove filhos, nascidos na fazenda Caiçara, em Exu. E da Chapada do Araripe, a família se dispersou, espalhando suas prolíferas sementes nos mais férteis solos de norte a sul do Brasil. Seus filhos lutaram pela independência do Brasil, pela república, e tiveram participação decisiva em momentos marcantes da história recente brasileira, desde a Revolução de 1817. Dentre esses se destaca a filha do primogênito do patriarca Leonel, Bárbara de Alencarrego, e também seu filho, Tristão Gonçalves de Alencarrego, que comandou tropas durante a Guerra da Independência. E ainda os deputados, Alencar Furtado, Chico Alencar, os senadores José Martiniano de Alencar, Manuel de Alencarrego Guimarães, os ministros Tristão de Alencarrego, Aripe, o filho, Alexandrino de Alencar, José Martiniano de Alencarrego, o filho, Eduardo Campos, e Armando de Alencarrego, ministro do Supremo Tribunal Federal, os embaixadores Leonel Martiniano de Alencarrego, José Coquerane de Alencarrego, Os governadores Miguel Arraes de Alencarrego, Marcelo Alencarrego e o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. A criatividade da família também estabeleceu raízes em todas as formas de manifestação artística, com importantes escritores, pintores, humoristas e músicos, tendo particular participação na criação e desenvolvimento da literatura nacional. Destacam-se os pintores Alberi Seixas e Oscar Aripe, o músico Luiz Gonzaga, o chagista Jaguar, o repentista Patativa do Açaré, o cineasta Guel Arraes e o escritor Pedro Nava. A família possui um patrono José de Alencarrego e cinco membros da Academia Brasileira de Letras, Tristão de Alencarrego Aripe Júnior, Mário de Alencar, Raquel de Queiroz, Paulo Coelho e Hélio Jaguaribe. As lembranças, as histórias, as tradições e os valores que formam o passado se renovam a cada encontro dessa grande família, que aspira cada vez mais forte um futuro de progresso e novas conquistas, sem, contudo, esquecer suas raízes. A família Alencarrego traz no sangue o sentimento de coragem e persistência para lutar pelos seus ideais. Ontem, hoje e sempre. o que a família Alencarrego traz no sangue o sentimento de coragem e persistência de coragem e persistência de coragem. Amém. Amém.